Há um bêbado que costumava pedir esmola à porta de um cemitério. E o gajo apanha lá o autocarro para ir para o cemitério e o autocarro vai à pinha. Cheio! Cheirinho! Aquilo se fosse uma discoteca só se dançava com os olhos. Entretanto, o bêbado vai agarrado a um barão e vai olhar para uma avalhota. E diz ele para a avalhota, ô minha senhora, desculpa lá, mas a senhora é mesmo feia, foda-se. E a mulher, muito senhora dela própria, virou costas. E o bêbado dá meia volta e põe-se a olhar outra vez de frente para ele. Ô, senhora, desculpa lá, senhora, mas você tem uma puta de uma cara de quarelho. Foda-se! E a avalhota torna-lhe a virar as costas. E agora põe-se a olhar. Ô, 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 desculpa lá a insistência. Mas se eu estivesse à sua cara a apanhar a minha mãe no tribunal, foda-se. Foda-se, fica puta da cara. E diz a senhora, olha, eu sou feia e o senhor é bêbado. E ele também, mas amanhã isto passa. calma que ainda não acabou mais à frente o gajo dá mais um espaço o autocarro começa a sair pessoas e entrar do outro lado e ele começa a vir mais para trás e com quem é que ele se depara mesmo de frente? com um punk um gajo com uma crista amarela, vermelha roja, castanha, azul e branca cheio de brincos e body piercing que estou de furado parecia um coador entretanto o velhote pôs-se a olhar para o beba para lá para o punk o beba depois foi lá a olhar para o punk e o punk olhou para ele e virou costas e o beba de torno a dar mais uma volta e diz o punk que é que foi ao recesso ou fora de praça do caralho nunca vi isto? não Jorge, que é que foi? eu uma vez estive no ultramar e apanhei uma grande abobadeira e fui ao punk para pagar e será que és meu filho? filhete à puta nisto o bêbado viu que já não levava nada do autocarro pá fica fodido com toda a gente e ele no meio do autocarro vira-se para aquela gente toda à minha frente tem toda uma cambada de filhos das putas e atrás de mim é toda uma cambada de panaleiros e ninguém disse nada eu estou cá a recheio ninguém diz nada foda-se vou tornar a ptica à minha frente tem toda uma cambada de filhos das putas e atrás de mim é toda uma cambada de panaleiros e ninguém diz nada caralho, se esta merda fosse na minha terra era já aqui um 31 do caralho eu vou tornar a repetir panaleiros do caralho à minha frente é toda uma cambada de filhos das putas e nem conseguiu dizer mais nada o motorista trava a fundo as pessoas todas todas umas a cair outras a segurar-se às mamas do um e o caralho entretanto o motorista chegou lá à beira do bêbado e disse o senhor é capaz de ter essa merda aqui à minha frente e ele agora não vou-se aparelhar esta merda toda entretanto o autocarro lá conseguiu chegar ao destino à porta mesmo do cemitério e põe-se o bêbado a pedir à porta do cemitério e venho a passar um funeral está o caixão a passar mesmo ao lado do bêbado a entrar mesmo para o cemitério e venho o funeral atrás e venho a senhora a viúva a chorar ai coitadinho do meu marido quando ele vai não há nada não há de comer não há de beber não há televisão não há nada e disse o bêbado não me digas que este filhado da puta vai para a minha casa e então para acabar com o bêbado o bêbado tem um dia pronto já pá como vocês viram e foram testemunhas do dia do bêbado pá corra mesmo mal o bêbado está a entrar em casa e disse filhado pai o bêbado do bêbado caralho hoje eu digo com o bêbado filhado da puta calou pai dá-me um dicionário dicionário por quê? para ir para a escola vai pai vai te foder filhado do bêbado 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 filhado do bêbado